Muito maneiro, o cara daqui é bom. Bota um drestinho do Lota Velha que vai rolar hoje, que é o tempo de eu chegar no estúdio ali e começar o Quem Quer Ser o Milionário de hoje, tá? E vocês não morram de saudade que eu já volto, é rapidinho mesmo. Abre a tela pra mim aqui que vai rolar o estúdio, por favor. Muito obrigado. Passando na frente dessa loja de carro, eu vi a sombra dessa frente da variante. Na mesma loja? Na mesma loja. Perguntei pro dono da loja se ele queria trocar comigo. Ele vai... O canal da espelha aqui no sítio, ó. Saiu da frente! Perdão, meu irmão! Tá bom, meu irmão! Olha aí, gente, te traz um aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.